acho que é por aqui mas camaraman aí já que a gente não achou mais opa vamos de novo interessante não estou achando ela ela está por aqui você viu como você perde as moedas mas a moeda está por aqui em algum lugar ela está está por aqui mas aí no fim da pesquisa já está demorando mais agora nós vamos chegar de chamar aqui o camaraman aqui o fim da pesquisa uma moeda de prata linda uma moeda de prata outra de prata e ali tem mais depois nós vamos continuar então é as aventuras sobre as moedas lindas de prata ok 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 ok